No céu do meu amor Brilham os meus olhos De saudade Pois tão longe estás Mas é tão bonito Tão infinito Este amor No céu do meu amor Brilham os meus olhos De saudade Pois tão longe estás Mas é tão bonito Tão infinito Em nós dois No céu do meu amor Brilham os meus olhos Brilham os meus olhos De saudade Brilham os meus Synod ر No céu do meu amor No céu do meu amor No céu do meu amor Tum deem deum 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 de Obrigado.